Valeu meu querido! Desce do carro para nós aí filho. Tá sozinho? Tá sozinho. Atrás do veículo do senhor aí. Enquanto eu deixava apresentando, eu fui fazer um ovo mexido para mim não comer né. Aí eu coloquei o ovo na panela, peguei um garfo de alumínio para ir mexendo. Aí o que que eu fui fazer? Eu comecei a mexer, deixei o garfo na panela e fui pegar o tempero. Joguei o tempero e peguei o garfo na mão. Menino né? Eu joguei o garfo para o alto. Sim mesmo, nos primeiros 30 anos da vida acontece de coisa mesmo. Desgrita velho, queimei a ponta dos dedos. Desculpa. Que eu sei isso. Copa o RPMU e não retomando aqui. Sério. Foi aqui nessa garagem que nós tínhamos visto aquele skyline lá mais cedo. E era ele mesmo. Ah, foi onde ainda? Foi. Foi o start. Quando eu tinha te falado e quando eu vi que ele veio, que o conhecimento finalizou eu falei Ah, é ele mesmo. Ele estava, ele tinha, mas visualizou ele saindo de uma lojinha ali, que teve um CRU. No caso não, não saiu não. Teve um CRU e ele chegou e depois saiu né? Então a gente já viu que não era ele. Mas aí depois eu falei, pô, se der o conhecimento de novo nós vamos grudar ele. Aí nós veio para o sentido para cá, eu vi que estava ali sozinho abandonado. Aí chega um placamento, procurado o dono. E eu que não vou tirar de procurado né? Deixa lá. Deixa lá, se eu trombar esse cara. Tá procurado, quer ele saber. Não sei. Três quilômetros. O Pomp Not Tiger M1200, final de placamento terceiro, sétimo segundo. Se invadindo do último caixa eletrônica, SEL, solicito a equipe de motos aí. Pode informar na equipe. Último. Último QTRH radiado na rede, vestido Amonete da Praça. De TA, Francisco Matarazzo passando pela Avenida Praça da Sé agora. Coupon zombando da equipe de Baep, dando RL e grau com a moto, que é sério? Segue agora para o 9 de Julho, dando RL com a moto saindo. Agora vai passar pela Avenida Pacaembu. Segue pela proximidade da praça, Coupon. Passando bem que a Viatron não passa, vai acessar a garagem da praça. Opa, pegando a ponte aí, sentido... Pela 23, sentido Amonete aí, que é sério, hein? Retornando praça. Tá comigo? Tá comigo? Tá comigo? Tá comigo? Vai tio, para a moto aí tio. Tu vai cair, não adianta choro não, ô comédia. Desce dessa porra aí. Desce dessa porra aí. Óbvio que é de propósito, tá fugindo comédia. Óbvio que é só nada, Coupon. E aí 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 O seu aplicativo visual para a parte do barco mais Mah Copom Maiores aí da Tiger Final de emplacamento, 3º, 7º e 2º aí, Ks.E.L. Positivo, unidade Caralho Tá sem capacete aí, filho Eu vou colocar agora, lá embaixo Tá, pode colocar agora, não é? Vai esperar você Posso tirar o boné? Não, mas eu tô sem capacete Tirando o boné Então vamos lá, então, na loja lá, te acompanhando Vamos lá, vamos lá, eu ia lá mesmo, acabei de acordar Boa tarde Valeu Nosso Deus, hein Caralho Paria, moto do lado do cara O cara caiu sozinho Popom, rótulo 3-2 assim que possível Vou ficar mais dentro do realismo, né? Aí é a lastra Falei, meu querido Desce do carro pra nós aí, filho Opa Tá sozinho? Tô sozinho Atrás do veículo do senhor aí Maravilha Tá armado aí, filho Tá armado? Polícia O sinal tá aí no bolso Saiu de qual unidade, filho? Segundo choque é enche, tá? Posso virar pra frente o senhor aqui? Poxa, vira de frente Apresenta o afissional pra mim Poxa, vira de frente Como você está? O terceiro sargento é nascimento Poxa, o sargento Pega o funcionário dele aqui, ô Tenente Levanta lá Vou pegar aqui, o senhor Aí, meu querido O senhor acha que foi pro outro, hein? Também, senhor Tá de folga, sargento? Positivo, hoje é a minha folguinha, hein? Excelente Aí, fui buscar uns negócios e fez um churrasco aí em casa Bom Precisa levantar maiores ali, já Entrega o funcionário do senhor Sem novidade Terceiro sargento, Pietro Positivo Excelente, consta lá o comando Positivo, o entregador Acordagem, sargento Alta velocidade pela Avenida Paulista, né? A gente tem que verificar, ver aí, que luta do lacrado Não, realmente, eles estão certos Beleza? Valeu, sargento, bom descansar o senhor aí Valeu Valeu, valeu Valeu Essa BM tá bonita, hein? Tá, mesmo Toda lacrado, ela maluco, foi lá tudo Ele vai subir pra nós Ó, aula 3, 5 aqui, tem aí Se fudou quem espalou lá Porque Vê no horário que não tem nada, né? Vai todo mundo pra lá Tem que gastar a polícia inteira da cidade Tem uma que vai chegar antes de nós Já Vou falar já Próximamente, foi nesse posto aqui Desembarcar aqui Opa Vai dar um 3, 6, 0 New way, senhores Já chegou aqui, só tava só a moto aí Poxa, vamos ver de cara aqui Escadaria aqui, ó Vou verificar Deixa eu ver se vai dar tudo embaixo Ai, meu cheiro Ai, meu cheiro Tá, 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 beleza Ele roubou minha moto, roubou minha moto Vazou, vazou Levou a moto, 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 indivíduo de fuzil Copa, indivíduo de fuzil, levou a motocicleta aí Tem um dentro dessa lixeira aqui, ó Calma, calma, aonde, aonde? Pera, deixa eu tô indo contigo aí Aonde? Aonde? Fala comigo, conversa comigo O problema é que eu não sei explicar Essa lixeira é que eu tô mirando aqui embaixo Aqui embaixo, ó, na esquina Aqui no beco, no beco da moto Tá, tô descendo aí Eu vi ele entrando com fuzil Moletão roxo e bermuda roxa Aonde, aonde? Essa aqui, ó Peraí, peraí, peraí Ei, 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 ô Sai daí, filho Você vai tomar ativo Não, 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 viado Fala nada, não Copa, um apoio aqui pelo beco Mesmo beco aí, positivo Aparentemente mais um indivíduo armado aí Certeza que você vê ele ali? Positivo, aonde, ele tá retornando Eu vi ele aqui Ele apareceu Aqui, aqui, aqui Parece que tá ali, ó Na lixeira Mas você ouve alguma coisa aí? Não, não tem como vasculhar a lixeira Pra ver se tem gente dentro E como é que entra aqui dentro? Out e esconder Possivelmente o Bilão entrou Alguém entrando aí Ele guardou alguma coisa Que tava na mão E sumiu Do lado da lixeira Você vê ele entrando aqui mesmo? Ele tava aqui, ó Aqui onde eu tô Ô, chefe Pode ver se ele tá aí ou não? Pode, pode Tem como vasculhar aí Dá licença aí Acho que não Tá aí não, tá aí não Então ele sumiu Tá não, tá não Se eu estivesse gravando Eu ia te mostrar, mano O Bilão Eu vi ele entrando Nessa lixeira aqui Ele tá Um boné Se eu esconder aqui Eu vejo ele lá dentro ou não? Não Acho que não Caralho Sem novidade Sem novidade, viu Ele tá aí dentro Então, senhoras e senhores Não tá não, major Eu vi o mesmo correndo pra cá Mas perdi ele de vista Caralho Será que ele não tá no telhado? Certeza que você viu Esse cara entrando ali? Ah, absoluta Absoluta O cara levou Subiu na minha moto E foi embora Nossa Vamos lá, não Vamos tentar rastrear Essa moto lá Não conseguiu pegar, não? Não, não Ele se evadiu Não, não deu um tempo Eu até disparei nele Pegou e tirou na barriga dele Só que ele saiu fora Ele saiu por ali E quebrou o estudo Caraca Esse cara tá na área ainda Vamos lá tentar rastrear Essa moto sua lá Vamos Oi Ou ele é a DMDUNC Eu não tô louco, mano Eu juro por Deus Tá com o GoPro ligado ANC ou não? Não tô Só foda Aí abalharam as polícias aqui Sai, tio Pode afastar, moço Oxe, moço Eu ia chamar o médico pra eles Beleza, pode afastar Valeu Isso é ignorante do caralho É isso aí mais uma vez Tamo de volta Representando puro amor e fé A voz da tropa Sim, tem amor também sim Mas tem revolta Na alma que anda na terra Vestida de fardo e bota Você me coloca Em uma vala comum Eu era como você Mais uma pessoa comum Que se alistou Não foi de bobeira Por Deus, linha de frente Nessa última trincheira Vou desenhar pra você Da...